A missão que Cristo recebeu de Deus, conforme relatado em Mateus 16, foi ser ungido como o Cristo para estabelecer e edificar a igreja. Ele próprio é a pedra angular, sendo o alicerce dessa construção. A revelação sobre Cristo e a igreja constitui o fundamento dessa edificação. Graças a Deus, fomos resgatados deste mundo, do Egito, ou seja, do mundo para fazer parte do seu reino. Somos chamados a contribuir como materiais de construção para essa edificação. Por isso, saímos às ruas, pregamos o Evangelho e resgatamos pessoas das trevas, conduzindo-as à igreja para receberem cuidado. Essas pessoas se tornarão materiais essenciais para a construção da igreja, para a edificação do corpo de Cristo. No entanto, é crucial que elas passem por um processo de aperfeiçoamento, conforme descrito em Efésios 4, 11 e 12, que diz, Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Quando essa edificação for concluída, conforme mencionado em Zacarias 4, Cristo não apenas é a pedra angular, mas também será a pedra de remate, encerrando essa construção da qual fazemos parte. Ao término, haverá as bodas do Cordeiro. Em outras palavras, os vencedores que cooperaram na produção da edificação da igreja com o Senhor e o Espírito, conforme registrado no livro de Apocalipse, revelam que, no tempo final, Deus usará a igreja dos vencedores, cumprindo a palavra profética para concluir essa edificação. Ao alcançar a conclusão dessa edificação, marcará o início do tempo do fim. A grande tribulação surgirá, mas os vencedores, representados pela igreja vencedora, serão arrebatados para o trono de Deus, conforme descrito no Apocalipse 12, simbolizando o filho varão. Os vencedores serão aqueles que acompanharão Cristo em sua parousia, durante sua vinda na grande tribulação, que se estenderá por três anos e meio. Ao término dessa tribulação, ocorrerá um casamento, conforme descrito em Apocalipse 19, 7 ao 9. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Aqueles chamados para as bodas do Cordeiro representam a própria noiva, unindo-se a Cristo. Este casamento é crucial antes do encerramento desta era, unindo Cristo e a igreja organicamente. Estamos sendo preparados como uma noiva, como descrito em Efésios 5, 25 ao 27. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Estamos atualmente no período em que Deus está santificando Sua igreja, lavando-a pela palavra, removendo elementos do velho homem, da carne, da queda do homem, do pecado e da morte. Essa purificação pela palavra visa apresentar a igreja como gloriosa, sem mácula, ruga ou imperfeição. Efésios 5, 31 e 32 destaca que, assim como o homem se une à sua mulher, formando uma só carne, representa o mistério de Cristo e a igreja. Este casamento é essencial antes da batalha final. Cristo preparou, santificou e edificou Sua igreja, agora pronta para ser apresentada como a noiva gloriosa. No céu, ocorrerá esse casamento, representando a união de Cristo com a igreja, simbolizado pelos vencedores. Essa união transformará Cristo e a igreja em um só bloco, não mais dois. Esse bloco transformado em uma pedra será configurado como um cubo. Mencionado em Daniel 2, 31, surge a visão da estátua no sonho de Nabucodonosor, rei da Babilônia, onde diz, Tu, ó rei, na visão olhaste e eis uma grande estátua. Esta estátua imensa e de excelente esplendor estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A Babilônia teve origem em Babel, descrita em Gênesis capítulo 10, onde Nimrod fundou e edificou a cidade. Ele construiu a torre de Babel para proclamar a independência do homem em relação a Deus, buscando cortar qualquer laço entre eles. Nimrod desejava demonstrar que o homem podia viver sem Deus, resultando na ascensão do governo humano. Atualmente, esse governo é controlado pelo príncipe deste mundo, Satanás. No entanto, um dia será derrubado. A estátua que Nabucodonosor viu representa o governo humano construído com o propósito de desafiar o governo de Deus. Desde Gênesis 3, o homem se desvinculou do governo divino, declarando independência em Gênesis 10. Este afastamento é evidente em Salmos 2.1, onde os reis da terra conspiram contra o Senhor e seu ungido, buscando romper os laços com Deus. O homem, conforme expresso no Salmo, proclamou a independência de qualquer vínculo com Deus. Estamos, portanto, chegando ao final dos tempos com o mundo caminhando nessa direção. Vocês testemunharão a crescente pressão deste mundo, afastando cada vez mais o homem de Deus. O mundo está fortemente orientado para eliminar qualquer vínculo com Deus, sua palavra e a Bíblia. No último tempo, o anticristo se levantará contra tudo o que representa Deus, inclusive desejando ser adorado como Deus, colocando uma imagem em seu santuário. Entretanto, o Senhor estabeleceu sua igreja com um governo celestial. Nós declaramos que queremos Deus como nosso governante. Desejamos o governo de Cristo e seremos usados na edificação da igreja para derrubar o governo estabelecido por Nimrod. Retornando a Daniel 2.31 ao 33, Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Cada parte representa diferentes impérios ao longo da história, com os pés de ferro e barro simbolizando o resquício do Império Romano nos dias atuais, parte forte e parte frágil. O governo humano que existe em nossos dias é simbolizado por essa estátua. Em Daniel 2.34 ao 35, uma pedra, representando a união de Cristo com a igreja, é cortada sem auxílio de mãos humanas. Veja o que diz, Estavas vendo isto? Quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio, e o vento os levou, e não se podia achar nenhum vestígio deles. A pedra, porém, que feriu a estátua, se tornou uma grande montanha, e encheu toda a terra. Esta pedra, resultado do casamento nas bodas do cordeiro, se torna um só bloco, uma única pedra, cortada por Deus. A pedra feriu a estátua nos pés de ferro e barro, esmiuçando todos os impérios anteriores, e ela mesma tornou-se uma grande montanha, que encheu toda a terra. Essa montanha, conforme revelado em Daniel 2,44, que diz, Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído, nem passará a soberania deste reino a outro povo, mas esmiuçará, e consumirá todos esses reinos, e subsistirá para sempre. Essa pedra representa o reino que Deus suscitará nos dias destes reis, um reino indestrutível que permanecerá para sempre, esmiuçando e consumindo todos os reinos anteriores. Apocalipse 21, 1 ao 3, revela o novo céu e nova terra após o milênio, onde a cidade santa, a Nova Jerusalém, desce adornada como a noiva para seu esposo. Neste contexto, a esposa é composta por todos os membros da igreja, não apenas os vencedores representados em Apocalipse 19. Em Apocalipse 21, 3, uma voz do trono proclama que Deus habitará com os homens, tornando-se o Deus deles para sempre. Na versão Jerusalém, a expressão destaca que Ele, Deus com eles, será o seu Deus, indicando a união eterna de nosso Deus com a humanidade. Apocalipse 21, 9 ao 11, continua mostrando a visão da noiva, a esposa do Cordeiro, representada pela santa cidade de Jerusalém descendo do céu, cheia da glória de Deus. Essa imagem simboliza a união eterna entre Deus e a humanidade. Apocalipse 20, 1, 9 ao 11, descreve a cidade santa, a Nova Jerusalém, com um fulgor semelhante a uma pedra preciosíssima, como jaspe cristalina. No versículo 16, revela que a cidade é quadrangular, formando um cubo com comprimento, largura e altura iguais, medindo 12 mil estádios. Em Apocalipse 22, 1 ao 7, é mostrado o rio da água da vida que flui do trono de Deus e do Cordeiro. Agora quem governa é Deus e o Cordeiro, representados pelo trono. No novo céu e nova terra, a árvore da vida proporciona frutos mensais, e suas folhas são para a cura dos povos. Não haverá mais maldição, pois o trono de Deus e do Cordeiro estará lá, e os servos servirão, contemplarão a face do Senhor, e seu nome estará em suas frontes. A luz do Senhor substituirá a necessidade de luz solar. Nunca mais alguém se afastará do governo de Deus, pois o trono de Deus e do Cordeiro estará estabelecido. Em Apocalipse 20, 2, 5 ao 6, é enfatizado que as palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor Jesus declara sua vinda sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. A comissão foi dada a Cristo em Mateus 16, onde Ele, como ungido, o Filho de Deus, não busca estabelecer uma grande religião na terra, mas concentra-se em morrer como um grão de trigo para produzir vida. Ao partir, não deixou uma grande organização religiosa, mas 120 galileus orando em Jerusalém. Ele não visava uma religião, mas a produção de vida e a dispensação da vida de Deus. O trabalho em andamento não é resultado de artifícios humanos, mas da vida de Deus. A obra divina acontece pela vida de Deus, que vem através da palavra de Deus. Ele recebeu a grande comissão, como evidenciado em Mateus 16, 18, onde promete edificar sua igreja, vencendo as portas do inferno. Através da igreja edificada, Ele introduzirá o reino de Deus na terra. A grande comissão nos chama a edificar a igreja e trazer de volta o reino de Deus, começando pela pregação do Evangelho. Nos últimos anos, fomos levados às ruas para alcançar as multidões e criar uma rede de cuidado na igreja. Este encargo e linha de serviço serão fundamentais. Um sinal dos tempos, conforme mencionado por Jesus em Mateus 24, 14, é a disseminação global da mensagem do Evangelho. O versículo diz, Essa profecia destaca que, à medida que a mensagem do Evangelho alcance todos os cantos do mundo, esse evento precederá o fim dos tempos. Essa proclamação abrangente do Evangelho é vista como um indicador significativo, sinalizando o cumprimento dos tempos finais. A abordagem global da pregação do Evangelho demonstra o alcance universal da salvação e prepara o caminho para eventos escatológicos que levam ao retorno de Cristo e ao estabelecimento final do seu reino.